Salve, 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 minha nação esportiva, tá entrando no novo podcast, show de bola nessa quinta-feira, 30 de setembro de 2021, o dia de setembro, e a gente aqui trabalhando, trazendo o melhor informativo do seu clube pra você, ótima noite nossos inscritos fiéis, ótima noite pra nossos patrocinadores aí, estilo Xavier, Alfa Academia, Panificação Central de Alagoinhas e Capenga Celulares, todos os nossos patrocinadores vai estar aí na descrição do vídeo, no vídeo, o Instagram, seja bem-vindo ao podcast show de bola, viu, compartilha aí pra seus amigos saberem também, e já deixa seu like, não é isso, Breno Pereira, boa noite. Boa noite, seu Daniel Jesus, uma boa noite pra você, um abraço pra todo mundo que tá aí, Roberto Martins também, é rapaz, que final vai ser essa, hein, opa, chefe, olha, aqui começou a faxina, rapaz, pelo lado do esporte é faxina dentro e fora de campo, viu, é, porque agora o adversário que o esporte vai enfrentar é o Grêmio, e também não vive um bom momento não, mas quem não vive um bom momento é lá dentro do esporte também, porque Nelo Campos e a diretoria de futebol já caíram fora, o presidente Leonardo Lopes botou pra fora, viu, e erros e mais erros que a gente vai detalhar já, já, dentro do podcast show de bola, Daniel Jesus. Bom, Breno Pereira, o Náutico vai perder, o esporte vai perder ponto aí, Breno? 17 pontos. Pronto, fala do que interessa, Breno, só manchete tem que ser interessa. Eupa, 14, obrigado, Alô, 14 pontos e ainda assim, e ainda assim, tão reclamando. Pronto. Fala do que interessa, Roberto Martins, boa noite. Vitória partiu com o Botafogo. Foi isso, ô, Breno. Vitória empata mais uma, Daniel, boa noite pra você, boa noite pros nossos amigos, ligado no podcast show de bola. Vitória em crise, Daniel, mais uma, mais um empate com sabor, pra mim, né, em casa de derrota, mas pra mim, na circunstância que o Vitória tá, tá até de bom tamanho, não perder pro Botafogo, né, Daniel? Perder pontos, né, é muito complicado, é muito complicado. Vamos falar também dos jogos da Série B, né, o Cruzeiro empata, o Cruzeiro empata com o Guarani, né, e fica com os seus 33 pontos, Daniel, ou 34, depois eu confiro aqui na tabela. O time do Curitiba, né, mais líder do que nunca, né, ninguém tira o Curitiba, né, o Curitiba agora ainda tá ali, ainda à frente, é, falta também dos jogos da Sul-Americana, o Bragantino, né, se classificou, né, e está na próxima fase da Sul-Americana, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso podcast. Então, está na próxima fase, está na final, mas tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso podcast show de bola que está começando. Se inscreva no nosso canal, Daniel. O empate do Cruzeiro lá, o Lucha praticamente já jogou a toalha, viu? E o Curitiba, que anunciou a contratação aí do Matheus Alexandre, na lateral direito do Corinthians, base da Ponte Preta. Boa noite, Alan Cris. Boa noite, companheiros. Tudo certo por aí? Pois é, quinta-feira, dia 30 de setembro, o setembro tá indo embora, e amanhã começa o mês preferido dele, Seu Roberto Marquinhos, outubro rosa, aí, né, mês de prevenção ao câncer de mamas, nosso público feminino aí, super acompanhando a gente. Aquele abraço para vocês, tá bom, seu Daniel? Palmeiras passa com empate que, como eu disse lá, venceu, mas não convenceu, né? Venceu não, empatou, mas não convenceu, passou de fase, mas não convenceu, mas o fato é que passou, né, entre todas as opiniões de sites, jornais, imprensas, rádio, televisivas, dava conta de que o Atlético era favorito, e pelo futebol apresentado era mesmo, porém, venceu aquele que jogou feio, né, jogou feio e por uma bola, levou a classificação para final, dia 27 de novembro, lá em Montevideo. Ontem o Flamengo atropelou também o Barcelona, né, venceu o Barcelona pelo mesmo placar, seu Daniel, e vai enfrentar o Palmeiras na final. É... Não. Vence o placar do primeiro jogo. Ah, entendi. O que é que acontece? 25% da carga de ingresso vai ser dividida entre os dois clubes, 7.500 para cada um, o restante fica com a dona do pedaço, dona Comebol, que vai distribuir para agências de turismo, viagem, que vão vender aí o olho da cara, né, se aproveitando desse momento que vivemos no mundo. Tudo isso e muito mais a gente vai discutir. Aliás, seu Daniel, seu charar Daniel Alves, ontem convocou uma entrevista coletiva, uma entrevista e rasgou o verbo sobre a diretoria de São Paulo. Uma pessoa dessa ainda tem coragem de dizer que é o clube de coração, o clube de infância, clube dos sonhos dele, viu? Ah, Daniel, é... Desculpe interromper, Daniel. O nosso amigo Alainque falou aí que é o Turo Rosa, né, mesmo de Roberto Martins, que deve fazer um pix, né, eu aceito o Alainque, é um aniversário aí, esse mês aí. Rapaz, sim, justamente isso, rapaz. É, isso está bem. O Alainque, o Alainque, o Alainque falou mais. Não, não tem design no matinal, não tem design no matinal só, para o seu Daniel. Ah, bom. É, e... Vamos discutir também isso aí da volta ao público no Brasileiro, Série A já, inclusive, hein? Bahia e Ceará adiado, e Santos e Fluminense também adiado. Vamos discutir a partir de agora no seu programa podcast Show de Bola. Sempre às segundas-feiras é confirmado, às 18h, e a gente fica alternando entre sábado e quinta-feira, viu? Sempre a partir, se for às quintas, às 18h, e for às sábados, às 3h da tarde, viu? Fique nos acompanhando no podcast Show de Bola. E Libertadores da América, primeiro jogo, como foi destaque de Alan Christian, o primeiro finalista foi o Palmeiras, empate em 1x1 com o Atlético Mineiro, o primeiro jogo foi 0x0, gol qualificado fora de casa, deu Palmeiras para a próxima Libertadores, não vai ter isso de gol fora mais, né? Seria pênalti, se não tivesse nessa temporada, seria pênalti. E na outra semifinal, deu Flamengo 2x0, 2x0, no Barcelona. Caso de empate, prorrogação primeiro. Prorrogação. 2x0, os dois confrontos do Barcelona, contra o Barcelona, e como eu falei, o Flamengo estava com o pé na final. Eu falei, e me apedrejaram aqui, praticamente me expulsaram do programa. Mas eu falo e comprovo, tá aí o Flamengo, tá na final, agora é com os dois pés, Breno Pereira. Nós falamos, nós falamos, Daniel, e você, né? É, e os demais aí que apedrejaram? E o Galo? E o Galo? E o Galo? E o Galo está na final? Não, o Galo eu não falei do Galo não, eu falei do Flamengo. Quem falou foi eu, quem falou foi eu, o Galo não está na final, por conta desse gol qualificado, mas regulamento é regulamento, tem que ser cumprido. Mas, fora isso, eu falei também que o Flamengo estava na final e o Flamengo era campeão. Já falei logo. Pode começar por você aí, Roberto Machini. O comentário já fez um jogo. Daniel, depois de um depoimento desse, o Vitória vai direto para a Série A. Bora. Para mim, do Atlético Mineiro e Palmeiras, Daniel, o Galo foi o dono das ações do jogo, fez o primeiro gol. abrindo o score aí. Só que no finalzinho ali, quase nos 35 do segundo tempo, 37, o Palmeiras empatou com o Dudu, Dudu que não tinha vindo bem, não vinha bem nos jogos do Palmeiras. Mas, você sabe que a qualquer momento o jogador que é bom, que é diferenciado, pode fazer uma diferençazinha e tentar dar o melhor para o seu time. Então, parabéns para o Palmeiras, o Atlético tentou fazer alguma coisa, mas não conseguiu, se esbarrou na zaga do Palmeiras, no time do Palmeiras que veio tudo fechado para enfrentar o Atlético. Não jogou de igual para igual. Teve uma jogada aqui, uma jogada ali com o Rony, que para mim foi o melhor do jogo do lado do Palmeiras. O Rony foi o melhor do lado do Palmeiras, jogou bem. Ele puxava os contra-ataques, o Rony, puxava os contra-ataques, mas, o Galo, com o seu time em elenco, com o seu elenco cheio de estrela, não conseguiu empurrar o Palmeiras para as cordas e virar o jogo, Daniel. Parabéns para o Palmeiras, que agora vai ter a final com o Flamengo. Oi. Você veio para o programa mais informado, o gol foi aos 22. Foi? Tá bom. Você foi pesquisar, né? Tá certo. Então, Então, Daniel, parabéns aí para o Palmeiras, que agora vai pegar um pedreiro ao Flamengo, né? E aí, vamos ver no que vai ser agora entre Flamengo e Palmeiras. Agora, falar do Flamengo, Daniel, Flamengo, né, que ganhou do Barcelona com gol de Bruno Henrique, né? Parabéns aí. O Bruno Henrique jogou muito também ontem, né? Na quarta-feira. E agora, tem um jogo, né, contra o Palmeiras, o qual o Palmeiras não consegue, de jeito nenhum, romper a zaga flamenguista. Vamos ver agora um jogo bom, um jogo de 180 minutos, né? E quem vencer, com certeza, vai ganhar um título. 180 minutos. 180? Vixe, 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 vixe. É um jogo só, Flamengo. Ah, é um jogo só? Ah, é. É a final, é verdade. Me esqueci disso. Me esqueci disso. É lá em Montevidéu. É verdade. Meu Deus. Que isso, Que isso, Daniel? Que isso, Daniel? Então, Daniel, é um jogo só e vamos ver o que realmente vai fazer bonito aí nessa Libertadores, né? Um jogo de 90 minutos. Se o Flamengo ganhar, é campeão. Se o Palmeiras ganhar, é bicampeão. Um jogo bom. Pronto. E você, Breno Pereira? Veja bem, viu? Veja bem, Daniel. O Atlético Mineiro até que fez aquele gol ali pra dar um susto no Palmeiras, mas o Abel Ferreira, que não é besta nem nada, fez uma estratégia muito boa pra colocar o galo nas cordas, né? E funcionou essa estratégia. E aí deu certo. A estratégia do Abel Ferreira colocou o galo nas cordas. É. É. E não? Você acha que esse gol de impacto que o Palmeiras fez, você acha que esse gol de impacto que o Palmeiras fez logo em seguida não conseguiu colocar o galo nas cordas, não? A estratégia que o Abel Ferreira adotou não deu certo? Deu certo porque se classificou, né, Breno? Mas colocou o galo nas cordas. E assim, a gente tem que parabenizar o Palmeiras pelo que fez também, né? Lutou e aí conseguiu a classificação. Vai enfrentar um adversário que é uma pedreira, mas não apresentou esse futebol todo ontem, mesmo ganhando de 2x0. Viu? Ontem do Barcelona lá no Equador. Eu vou sair do programa. Como é que é? O Flamengo não apresentou um bom futebol ontem, Breno? O Everton Ribeiro deu passe pra gol. O Everton Ribeiro jogou bola ontem. Tô vendo aí todo mundo. Tô vendo aí todo mundo. Tô vendo aí todo mundo dar mérito a cá pro Niquem. Só por causa dos gols, rapaz. Breno não nem revira. Rapaz. E o Galo... E o Flamengo não jogou nada e o Palmeiras colocou o Galo nas cordas. O Palmeiras massacrou o Galo. Foi, Breno? Pelo amor de Deus, rapaz. O Bruno Henrique só ganhou... Só ganha os méritos, só ganha o título de melhor em campo só por causa dos gols, é? Ele ganhou os gols sozinhos. Não teve passe com esse cara, não? Não teve passe, não? Para jogar. Coloca a ideia do Ribeiro para jogar. Pelo amor de Deus. Se você assistiu o jogo, Breno, você vai ver que o gol do Bruno Henrique, o segundo gol, se não me falo a memória, foi um passe que é perto do Ribeiro. Pelo amor de Deus, Breno. Precisa de passe informado para o programa, rapaz. Isso aqui é coisa séria. Pois é. Mas vamos reconhecer que esse resultado foi bom para o Flamengo. dois a zero com dois gols do Bruno Henrique e o passaporte está animado para a moto de Viseu. Se eu tivesse a passagem, se eu tivesse a passagem, eu ia. Mas... Vou acompanhar daqui. Assim mesmo. Você, Alan Cris. Ô, Daniel, mais uma vez, o... Está saindo legal aí o áudio aí? Tranquilo? Então vamos nessa. Está tranquilo. Então, o Barcelona, mais uma vez, Daniel, tentou encarar o Flamengo. O Barcelona, mais uma vez, tentou encarar o Flamengo. Porém, a qualidade do Flamengo, de alguns jogadores que decidem, como o Everton Ribeiro e o próprio Bruno Henrique, o Gabigol, os caras que decidem ali na frente, os caras são superiores. Então, assim, parabeniza a equipe do Barcelona, perdeu, ok. Mas também foi uma equipe omissa, omissa, não abriu mão de fazer o jogo deles, de atacar. Ué, perdido por dois, perdido por cem, freio, Santos Paz, foram para cima do Flamengo. Foi um bom jogo. Agora, vim para cá dizer que o Flamengo foi lá e não jogou nada, é de piada. Está de piada. Se não jogasse nada, não teria feito dois a zero, Daniel. Não teria feito jogadas ali de pressão. inclusive o Flamengo pressionou bastante o Barcelona. O seu André Pereira tomou um cartão logo no início do jogo, a infantilidade dele, mas depois pôs a cabeça no lugar e os caras jogaram bola. Tem que dar mão apamatória. O Flamengo jogou bola. O Flamengo jogou bola. Agora, seu Brano Pereira, vamos ir mais avalizado para o programa, viu? Vamos lá falar do jogo de terça-feira, seu Daniel. Falei no grupo, no grupo qual a gente faz parte ali. E falo aqui de novo, para mim, o seu Abel Ferreira, apesar da classificação, veio covarde para o jogo. Veio covarde. O time com três zagueiros, pode dar certo? Pode. Como ele falou, ele deu exemplo no seu coletivo, o time do Mourinho, ele joga com três zagueiros e é time ofensivo. Ok, mas o Palmeiras em momento nenhum demonstrou ofensividade, Daniel. Demonstrou ofensividade em momento nenhum. Era bola esticada para o Rony, o Rony perdeu dois gols ali, o goleiro do Atlético salvou um e o outro, o Rony perdeu mesmo. O Rony perdeu. Perdeu porque se tivesse mais categoria ali no domínio, ele teria feito o gol. E o outro, todo mundo está tirando como sacada dele, porque o Verão entrou lá, fez a jogada na falha do Natan, é bom que se diga aqui que foi falha do Natan, ele ganha no corpo do Natan, falha do zagueiro, o zagueiro escorrega, ele ganha no corpo ali e rola para trás para o Dudu bater e fazer o gol. agora vir para cá dizer que foi um bom jogo do Palmeiras não foi não, seu Breno Pereira, não foi. E nem botou o Galo nas cordas não. Passou, parabéns, ok, mas futebol não foi o suficiente para brindar essa classificação não. Para mim, passou mais na falha do Galo, seu Daniel. Para mim, o Galo foi incompetente porque se o Vargas faz aquele gol, claro que o Sino entra em campo, mas se o Vargas faz aquele gol, matava o jogo. Daniel, falar nisso, Daniel, para mim, o Natan jogou mal nesse jogo, tomando um baile do Rocha, do lateral do Palmeiras, no primeiro tempo tomou o cartão amarelo e para mim o zagueiro Natan falhou muito nesse jogo contra o Palmeiras. Pronto. Palmeiras, Diga-se de passagem, viu, Daniel? Aliás, há de se parabenizar que, ok, o sistema defensivo do Palmeiras, a retranca que ele montou, ok, porque anulou aí um dos principais jogadores do Atlético, que é o Hulk e o Nath. Tudo bem que o Hulk teve ali alguns apontados de chute, mas eu percebi que o Hulk estava meio nervoso, não sei se estava sentindo o peso do jogo, não sei, mas o fato é que a marcação em cima dele deu certo, aí sim deu certo. Na verdade, esse clima feito pela imprensa antes de decisão, assim, porque eu não sou máquina, são seres humanos e querendo ou não sento pressão, mesmo os caras 34 anos, já jogaram na Europa e isso e aquilo, os caras sentem pressão porque são seres humanos e a imprensa toda dando um favoritismo para o Atlético Mineiro já vinha dando antes e depois que o Palmeiras perdeu para o Corinthians da forma que foi e tal ainda, aí que aumentou mais o favoritismo do Atlético Mineiro e os caras e com o público lá em Minas Gerais e tal, os caras sentiram a pressão mesmo. Eu não acompanho o jogo, mas estou falando que deve ter sentido, né, relato do Alan Christian e de fato não assistiu o jogo. Agora, o Alan Christian, pode 12 contra 11 ou não? Não pode, não teve 12 contra 11. Não teve 12 contra 11. Isso é polêmica se plantado por um jornalista de uma TV, né, não sei, eu não sei se eles não aceitam a derrota do Atlético porque toda a imprensa, você sabe que toda a imprensa, inclusive nós aqui, dávamos o favoritismo ao Atlético. Não sei se é o Flamengo dava sim. Não, o único que eu vou pintei que já estava na final aqui foi o Flamengo. Tá, então vamos seguir aqui. Mas, acidentalmente, o Davidson, segundo eles relatam, que foi acidentalmente, né, mas aí até que prova ao contrário a gente não pode dizer se foi ou não foi. Mas fato é que ele colocou um pé em campo, Daniel, no aquecimento dele lá, só que, só que, não interfere diretamente ao jogo e o regulamento é claro, você pode pegar o regulamento aí e ler. Eu desafio qualquer um de vocês a pegar o regulamento aí e ver. Porque o regulamento que se trata do VAR, o VAR não pode interferir nesse momento porque o VAR não pode interferir. Porque ele não participa da jogada de gol e nem atrapalha nenhum jogador do Atlético. Se tivesse cometido o atrapalhado ali no momento do gol, ok, o VAR poderia interferir. Mas não houve, Daniel, não houve essa interferência direta. Daniel. Então não pode, o regulamento está aí para quem quiser ler. O regulamento está aí para quem quiser ler, pode pegar o regulamento aí e vocês vão ver. Vamos ficar nervoso, Roberto. Então não pode, não pode, então, colocar um pé no campo, pode colocar um pé em campo, não atrapalhando os jogadores. E quem está no banco de reserva toma cartão amarelo e não pode jogar por outra equipe, né? Depois vai falar sobre isso, né, Daniel? Pode ou não pode 12 contra 11, Roberto? Pode não. Pode que eu saiba, não. Pode ou não pode, Breno? 12 contra 11. De jeito nenhum. É, rapaz. Então tá bom. Daniel, ô, Roberto Martins, o Corinthians tinha 14 contra 11 no Paulistão e ainda que não se podia. É, rapaz. É, se fosse... Ah, é bem lembrado, bem lembrado. Se fosse outras... Se fosse outras épocas aí, Roberto, falaria que libertadorzinha é o Palmeiras é maior do que a libertadorzinha. Tá bom, já foi ano passado, né? É... Eu senti... Eu senti um indireto aí, você viu? Não, a gente sabe que o Daniel é polêmico e tal, ele gosta de polemizar, mas ele conhece... Ele deve saber que o regulamento permite isso, ele deve saber. Ele não é tão omisso a chegar a esse ponto. Vamos seguir o vácuo. Final já decidida, Palmeiras e Flamengo, Roberto Machins, quem vence? Flamengo. Quem vence, Alan Cris? Sinceramente, Daniel, eu... Sai de cima do muro, não. Não, não tem jogo, não tem em cima do muro, não. Sai de cima do muro? Mas se você é um jogo só, preste atenção, deixa eu dar a minha opinião que você vai saber se eu estou em cima do muro ou não. Por ser um jogo só, Daniel, e fora de casa, campo neutro, o Flamengo leva um leve favoritismo, só que... É... Eu vou me espelhar num jogo que tivemos no início do ano da Supercopa, você há de lembrar, onde o Palmeiras, querendo ou não, querendo alguns ou não, encarou o Flamengo de igual para igual, né? Você pode recordar desse jogo aí. Então, eu vou apostar no Palmeiras. Meu Deus! Meu Deus! Eu não entendi nada aí, eu pai. Eu não entendi nada. Você entenderia? O Palmeiras não encarou o Flamengo de igual para igual no Supercopa. Ô, 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 ô. Não entendo uma coisa. O Flamengo leva um leve... Essa parte eu não entendi nada. É brincadeira que vai dar o Palmeiras. Eu não entendi, não. O Flamengo leva o favoritismo para você fora de casa para ser um jogo só. Mas o Palmeiras encarou de igual para igual a final. Vai dar Palmeiras para mim. Não encarou de igual para ele. Não encarou de igual. não encarou de igual para igual o Flamengo na Supercopa do Brasil, Daniel? Não encarou em alguns momentos não foi até melhor do que o Flamengo? Encarou de igual para igual. Mas se a gente for tomar base nessa final aí, de igual para igual no final é o Flamengo. Então o favoritismo é do Flamengo. Não. E você também não são malucos. Os telespectadores que estão nos ouvindo vão entender o que eu quis dizer. O Flamengo leva um leve favoritismo, porém eu aposto no Palmeiras. E você, Breno? É. Teu problema aqui. Opa, agora voltei. Rapaz, é rapaz, eu vou ser curto e rápido. Vai dar o Palmeiras, não tem jeito. Não vou mudar a minha opinião, não. Por favor, mais alguma coisa de Libertadores, Alacristo? Vixe, 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 vixe. Daniel, afinal, você está espantado por quê, Roberto? Rapidinho, Daniel, o Breno, quem é que vai ganhar o título, o Flamengo ou o Palmeiras? Eu disse Palmeiras. Você, se você ouviu o Flamengo, você está ouvindo mal, porque eu estou falando de Palmeiras. Palmeiras. Vai, vai ela. Ah, e tu acha que não pode dar o Palmeiras, Roberto? Você acha que não pode dar? O Flamengo é imbatível. o Flamengo é imbatível. Não mexa com o coração do homem, é o moleque. Não, eu, não torço nem para o Flamengo, nem para o meu torcedor. Não torço nem para o Flamengo, nem para o Palmeiras. Então, o que acontece? Eu estou dizendo que, para mim, o favoritismo é todo do Flamengo. Tem mais time, é elenco. É claro que... O Flamengo é máquina? não é? Ô, ô, o Brenão, pelo amor de Deus, qual foi o último jogo que o Palmeiras ganhou do Flamengo aí? Me diga aí, vá. Nenhum. Para mim, o Flamengo é de pouco. Vai viver sendo campeão a vida inteira? Ô, meu Deus do céu. Ô, Daniel, para mim, para fechar esse assunto, para mim aqui, na minha parte aqui, Flamengo é favoritíssimo ao título. Pronto. Me dá boa a senhora. Quem é favorito é o Palmeiras e acabou a história, rapaz. Favoritíssimo com o pé nas costas. Meu Deus do céu. Tá bom. No dia 27... Ô, Daniel, no dia 27 de novembro, a gente vai fazer um programa especial aqui para o neguinho chegar aqui e falar isso. Vamos lá, senhor Daniel. A final da Libertadores 2022 já tem um local definido. Será no estádio do Barcelona, no estádio lá que jogou o Barcelona ontem contra o Flamengo. Será a sede e a casa da final da Libertadores 2022. esse e o Corinthians vai estar lá, viu? Escrevam aí. Quem falou foi eu. Sul-Americana, Roberto Martins, deu o Bragantino? Deu o Bragantino. O Bragantino ganhou de 2 a 0, Daniel, ontem. Fez cabelo e barba, né? Ganhou em casa e ganhou fora, né? O Bragantino jogou bem. 2 a 0. Você tá maluco. Você tá maluco. Você acompanhou o jogo, Roberto Martins? Acompanhou. Foi 3 a 1, Roberto Martins. O jogo foi 3 a 1, Roberto Martins. Eu acompanhei... Placar agregado 5 a 1, Roberto Martins. Acompanhei esse jogo, Daniel. Peguei no sono, então, no finalzinho, né? Mas o time do Bragantino, o time do Bragantino jogou muito. Jogou muita bola o time do Bragantino. Meteu... Tava metendo 2 a 0, né? Depois o time... O time diminuiu, né? Meu Deus! E pra mim... Daniel, o jogo foi 1... O Bragantino botou 1 a 0 e o Libertar empatou, Daniel. Como é que o jogo tava 2 a 0? Roberto Martins... Roberto Martins... Não acompanhou, Daniel. Não acompanhou. Pra mim, Daniel, o Bragantino foi o dono do jogo. e... Parabéns, né? O Bragantino que agora tá na final pela primeira vez, Daniel. Você, Breno Pereira, você acompanhou o jogo, Breno? Não. Não acompanhei, não. Não acompanhei, não. Então, tem nem o que comentar. Pronto. Então, Alapri. Siga o relator, não acompanhei, não. Só vi os resultados. Pronto. Mas o Atlete Paranaense é hoje? Hoje. Hoje à noite. Lá na... O Atlete Paranaense joga até por um resultado de empate, Daniel. Vencei o primeiro jogo. E tem tudo pra dar uma final brasileira também na Sul-Americana, viu? Eu acredito... Era essa a minha pergunta aí. Vocês acreditam que vai ter uma final brasileira? Eu acredito nessa final brasileira e pra mim o Red Bull é campeão. É. Ixi! Se for... final brasileira vai abrir... Daqui a pouco o 15º colocado no Campeonato Brasileiro do Sariah vai pra Libertadores. E aí os argentinos vão todos ficar pirados aí. Já querem mudar a regra de novo pra proibir que... A tendência é que seja um G9, né, Daniel? Eu acredito que seja isso. É, G9 mesmo. Até o 10º, até o 9º colocado no Campeonato Brasileiro vai pra Libertadores. É um festival. É, e se o Nuno tiver... Se o Nuno tiver lá, o Fortaleza diz que tá indo aí. Tá na Libertadores, né? O Cuiabá também, né? É, rapaz. Quem é o Cuiabá? Não, o pior do que o esporte... O Fortaleza já tá, Daniel. O Fortaleza já tá. O Fortaleza é o terceiro colocado, Roberto, por 36 pontos. O que é que eu tô falando pra você? Que o Fortaleza tá lá. Não tem... Não tem esse jeito que tá aí. O Campeon, o Fortaleza e o Cuiabá tá lá. Hein, Alan Christian? O Cuiabá, que é pior do que o esporte, vai pra Libertadores, possivelmente, segundo o Roberto Martins? É, maluco. É, maluco. Segue o baile aí. Pronto. Vamos falar de quem, Martins? A Série B aí, Alberto Martins? Já tá pronto aí? Daqui a pouco vamos falar da Série B, Daniel. Daqui a pouco é hora, cabra? Fala aí. Fala aí, Breno Pereira. Dá notícia. Vai lá, Cris. Quer que eu parto logo a Série A do fim de semana, Daniel? É verdade, né? A gente não vai ter mais programa. Deixa o Brenão comentar aí do esporte e aí se prepara aí já. Hoje já tá pronto. Tá pronto, já, Cris. Então, vamos lá. Pronto. Porque aqui também já tá pronto. Vamos lá. Vamos lá, seu Daniel. Vamos lá. Acontecerá nesse sábado, já nesse sábado, às 17 horas. Na Arena Pantanal, o jogo de Cuiabá contra o América Mineiro, sábado às 17 horas, abrindo a 23ª rodada. Como tem também no sábado, Fortaleza e Atlético Goianiense. No sábado, às 19 horas, tem ponto Bahia e Ceará. Vai ter esse jogo contra o Ceará ou Bahia. RB, Bragantino e Corinthians. Oi? Fabiado. Isso. Bahia tá adiado. Esse não, esse não, viu, Daniel? Esse aqui não. RB, Bragantino e Corinthians vão ter no sábado. Sim. Vamos ter às 21 horas. Deixa eu ver se não foi adiado também. Não, esse aqui vai rolar. Atlético Mineiro e Internacional, né? Atlético Mineiro tentando se recuperar da eliminação da Libertadores. no domingo, no domingo, às 16 horas, Chapecoense e São Paulo. Flamengo e Atlético Paranaense. Domingo, às 18 horas e 15 minutos, na Arena do Palmeiras, Palmeiras e Juventude. Às 20 horas e 30, vamos ter Grêmio e Esporte Recife, viu? Grêmio já com torcida por lá, viu, Daniel? Grêmio e Esporte Recife na quarta-feira, dia 27 de outubro. Esse aqui foi a máxima frente, viu, Daniel? Santos e Fluminense, já com data definida dia 27 de outubro. E encerrando a 23ª rodada. Pronto. Eu tô aqui, Daniel. Vamos falar um pouco da série A, Alberto, depois de falar da série B. Esse embrólio aí do Esporte, Breno, podendo perder 14 pontos por conta do Pedro Henrique? Pois é, Daniel. E a diretoria só veio tomar conhecimento... Na verdade, o presidente só veio tomar conhecimento disso agora. É engraçado, né? As coisas acontecem... Como é que é? Qual o motivo dessa perda desses 14 pontos aí? O Esporte tá errado em todos os aspectos, principalmente na questão de inscrição de jogadores. Que era pra ter inscrito o prazo... Ô, Breno, Breno, já tá definido a perda desses pontos? Já tá definido? Já tá definido, sim. Os advogados do Esporte, inclusive, vão recorrer a essa situação. Agora... Então, definido, Breno. Vamos recorrer ainda. Tem a segunda instância, minha filha. Tem a segunda instância, exatamente. O que eu fico imaginando é que tem muitos torcedores que estão pedindo já pra o presidente se manifestar nas redes sociais dizer a verdade. Porque os torcedores querem que o presidente diga a verdade. então, a diretoria de futebol que estava aí também tem uma parcela de culpa por causa disso. E, como eu falei da inscrição, que o prazo era até sete da noite na semana passada, mas aí o Esporte não cumpriu e aí deu no que deu. O Pedro Henrique jogou aí, se eu não me engano, cinco partidas pelo Internacional, aí as duas ele ficou no banco, jogou aqui pelo Esporte sete partidas e deu no que deu. E aí, o Esporte paga um preço caro por isso. Então, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer. Você me ouve, Breno? Oi? Você me ouve? Só para ressaltar, para a gente trazer a informação correta, o Pedro Henrique jogou cinco partidas e ficou duas no banco, porém, ele entrou na súmula por causa do cartão amarelo que ele tomou no banco. Entendeu? Esse é o motivo dele entrar na súmula. Então, lá na súmula consta que ele fez parte da escalação do Internacional. Isso. do Internacional, isso. E assim, Roberto, você vai lembrar desse Pedro Henrique que foi expulso contra o Vitória na Copa do Brasil, foi expulso no jogo seguinte contra o Fortaleza, foi expulso pela mesma... Oi? Foi mesmo, Pela mesma entrada criminosa, ele foi expulso no jogo seguinte e aí o Esporte me contrata um negócio desse e aí... Aí, sem mais. Tem mais. Você acha que acabou aí? Não, acabou não. Rapidinho, só para minha opinião, rapidinho, Breno. Para mim, foi expulso no domingo e foi expulso na quarta, Daniel. Que brincadeira, foi expulso contra o Fortaleza e expulso na quarta contra o Vitória pela Copa do Brasil prejudicando a sua equipe. Vai, vai, Breno. Pois é, Roberto. Diante de todo esse acontecimento, o Esporte tomou uma decisão na manhã da segunda-feira na reunião às dez e meia da manhã. O presidente reuniu toda a diretoria do Esporte e tomou a decisão de que Nelo Campos e toda a diretoria de futebol está fora. Está fora dos planos do Esporte por conta de todo esse acontecimento. E resolveu todo o problema do Esporte, né? Pois é. Segundo o presidente Leonardo Lopes em entrevista a uma raida aqui do Recife, eu posso falar o nome, a raida do clube, ele disse que o Esporte vai passar por mudanças na diretoria de futebol, na gestão de futebol, por quê? Para melhorar a equipe do Esporte na questão de contratação de jogadores, ele disse que vai ficar atento com relação a tudo isso. Breno, vai passar realmente porque para a Série B o orçamento é menor. Pois é. Que orçamento. E inclusive rolou até troca de mensagens com relação a isso, viu? Troca de mensagens de texto lá no WhatsApp com relação a essa situação de contratação dos jogadores e tal, meu amigo, é uma festa, viu? O desmantelo está grande, Daniel, no Esporte. Ô, Daniel, tem gente que precisa se cuidar que na Série C não tem cota de TV, não. Tem não, tem não, e a cota de Série B é bem menor do que na Série A. Tem cota de TV, sim, tem cota de TV, sim. Quem já transmitiu na Série B é a bandeira, viu? Sim, tem cota de TV, mas você já viu que é maior a cota de TV, Roberto? É maior? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Vai ganhando, bora, Daniel. Daniel, bora falar rapidinho. Daniel, sabe quem está lá no Esporte e quem também provavelmente vai nesse pacote aí? Quem? Pais dos senhores. Você lembra daquela época, Daniel, na Série A ainda, que o Bahia estava jogando, no Esporte tinha endereço no diretor de futebol do Bahia? Lembra que teve uma confusão e tudo, que o presidente do Esporte chamou ele para que ele fosse na direção de futebol do Esporte? Ney Pandolfo estava lá e parece-me que também foi demitido junto com a diretoria do Esporte inteira. Ô, Roberto, deixa eu passar a informação para você aqui. Ney Pandolfo nem lá está mais. Pronto, então, foi demitido nesse pacote aí tudo. Entendeu? Então, que coisa, né? O Esporte está caindo em decadência. Meu Deus do céu, em que ponto chegou esse Esporte? Mas a culpa disso tudo aí, segundo o Breno, era de Lousa, né? Pois é. Continuando na Série A... Não, não é de Lousa. Não. Pois é. Continuando na Série A, Alan Christian, na terça-feira, teve a reunião dos clubes aí da Série A, o Atlético para a Anaense, voltou contra a volta do público e o Flamengo não esteve lá. E foi definido a volta ao público, o Bahia não vai ter, o governador do estado não liberou a volta ao público, por conta disso que o jogo foi adiado, o jogo do Bahia e Ceará. Rui? Possivelmente, Rui Costa liberará o público já na semana que vem. E aonde, Daniel? Eles vão estudar para liberar dia 11, se os casos baixarem, que segundo eles aumentou... A informação que saiu hoje pela manhã é que ele já estuda a possibilidade de adiantar isso para a semana que vem. Pronto, pronto. E o Santos e Fluminense foi adiado porque em São Paulo está liberado o público, mas a partir do dia 4 de outubro. E aí o Santos e Fluminense, o Santos, na verdade, que é o mandante, resolveu adiar a partida também. Breno Pereira, o que você acha da volta ao público agora já, Breno? Curto e grosso, viu, Breno? Ah, é muito cedo, Daniel. Eu acho ainda muito cedo. Ah, a vacinação está aí, mas eu sei lá, rapaz. É muito cedo. Agora tem essa variante da delta aí. Sei não. Não está arriscado. Você, Alan Cris? Super a favor. Por você, Roberto. Por favor, Daniel, mas o público ainda é reduzido. Gratificadamente. É isso, gratificadamente. Gratificadamente. Ô, Daniel. Ô, Daniel. Eu estava pensando aqui o seguinte. Ora, se o pessoal fala que os bares estão lotados, se o pessoal fala que está tudo lotado, praias lotadas e tudo mais, os estádios também talvez podem chegar a ficar lotados. Todo mundo sabe que isso aconteceu no jogo do Atlético Mineiro? e gerou polêmica, gerou discussão, gerou muita coisa. O que aconteceu com o Atlético Mineiro, o que aconteceu com o Cruzeiro não foi o estádio lotado. O que aconteceu foi os caras sem máscara, um em cima do outro, e tal, e que vai acontecer mesmo. Mas não estamos aqui. E ninguém pode controlar. Isso é mania de torcedor. Vai ter um momento que os torcedores vão comemorar por causa de um gol, ou então por um lance indesejável. Isso vai acontecer. Mas como você falou, os bares estão chinos. Por que então só o futebol vai ser bonito? É complicado essa situação. É porque aos olhos das pessoas, o futebol é a fonte de contaminação do Covid. Vamos lá da Série B, Roberto Martins, que você tem intimidade. Assim também falaram que a Vicolas também era. Você tem intimidade com a Série B, Roberto Martins, você dorme lado a lado com ela, Alberto Martins. Me traga a colagem. O Corinthians já passou por lá, né, Daniel? E o Palmeiras também. Exatamente. Passei por lá e fiz 85 pontos. 85. Aliás, Roberto... Não deixou de estar lá, né? Aliás, Roberto Martins, você sabe qual é a diferença do dente de leite para o Palmeiras? É que o dente de leite só cai uma vez, né? Tá certo. Tá bom. Vamos lá. da Série B, Daniel. 27ª rodada tivemos Vasco 2, né? 0 por Goiás. Esse jogo aí, muito bem, se disputar desse jogo aí, Vasco e Goiás. Tivemos também pela 20ª rodada Havaí 2, 0 por Londrina. Náutico 1, 3 por CRB. Esse jogo ontem. Tivemos também Curitiba 1, 1 por Confiança. Olha aí, esse jogo também na terça-feira, né? O Curitiba se enganchando com a Associação Desportiva Confiança. Vila Nova 2, 1 para o Operário, né? Tivemos também Brasil de Pelotas. Vamos lá. Guarani 1, Guarani 1, o Cruzeiro. Oi. Esse resultado do Vila Nova aí, esse resultado do Vila Nova aí, me deixa mais certeza ainda que o empate do Vitória foi péssimo resultado. Foi, mas até o Brusque além da Liga, Daniel. O Brusque está com 29 pontos, o Londrina está com 27 pontos, então, tem chance ainda, porque se o Vitória ganhar, vai a 29, eu sei disso, está na STJ, mas está a 29, e aí o Vitória ganhando do Goiás, que é um jogo difícil também, né? Se, né, Daniel, e o Brusque perder e o Londrina também perder, o Vitória passa os dois e sai da zona de rebaixamento, entendeu? Vamos lá. Prociso com o resultado depois de Guarani 1, Cruzeiro também. 1 Cruzeiro com o Guarani e é tipo CSA 2, 1 para a Ponte Preto, né? Tivemos também Vitória 0, 0 para o Botafogo, tivemos, vamos ter hoje, né, na verdade, 5 jogos, Sampaio Corrêa e Remo de Belém do Pará. Esses jogos da série de Daniel de Jesus. Daniel, rapidinho, eu estou lendo uma matéria aqui, né, para você ver, vamos voltar a falar de tudo, para você ver como a imprensa é... E a que eu sei, então? Vamos para daqui a pouco para você ver, Daniel, para você ver como a maldade, como uma pessoa mal intencionada na imprensa. Olha só, teve algumas, algumas, alguma, alguma não, uma parte da imprensa divulgando que o principal, ou um dos principais patrocinadores do Atlético, que é o Rubens, né, que é um cara bastante trilionário, trilionário, não sei se a palavra correta é essa, mas é um cara que tem bastante dinheiro que tem investido no Atlético. Divulgou que esse senhor que patrocina o Atlético estaria incomodado e disposto a largar o Atlético na mão por falta de títulos. Ora, que maldade por causa de uma eliminação na Libertadores, Daniel, o Atlético ainda tem dois títulos a disputar e as pessoas por maldade fazem uma coisa dessa para querer cliques, querer view, querer audiência. Pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. E ele foi, esse Rubens, ele tratou logo de avisar que não tem nada disso, já desmitiu essa possibilidade e ele continuará investindo no Atlético. Agora, para você ver a que ponto chega o nível de carente de audiência da imprensa brasileira. Ô, ô, o Alan Christian, rapidinho, o mesmo que você falou é o mesmo que tem rádio e TV ou não? Não, não só ele, mas é uma grande parte da imprensa que está indo nessa unha aí. Não, eu estou falando esse rapaz que você falou aí, ele é o dono de rádio. Isso, ele é o dono da Itatiaia hoje. E isso que ele quer falar. Eu entendo, eu entendo, Alan Christian, Roberto e Breno e nossos inscritos fiéis que se você investe em alguma coisa, você quer ter retorno. Eu entendo isso e acho natural e comum. Mas assim, é muito nojento, muito chato, muito enjoativo você implantar notícias, plantar notícias. Eu até acho, Alan Christian, que o Atlético Mineiro depois dessa eliminação aí vai cair de produção no Campeonato Brasileiro. Os caras vão sentir que vai cair de produção. Espero calar minha boca. faz tempo que o Galo não ganha nada. Espero calar minha boca, mas eu acho que o Galo vai cair de produção no Brasileiro. Mas, algo natural. E aí você vem plantar fake news, notícias, crise nos bastidores, isso e aquilo. Sei lá, os caras já tem o baque da queda da Libertadores, ainda essas pressões aí de imprensa nojenta. Acho ridículo isso. E aí muita gente dessa galera aí não precisa disso pra ganhar clique e views, como você falou. Mas isso, Daniel, isso é pra ganhar mídia. Entendeu? Isso aí, você sabe que isso é pra ganhar mídia, é pra tentar fazer o procedor desacreditado, entendeu? Tudo isso acontece, Daniel. Isso aí já não é de agora isso aí. Entendeu? Isso aí não é de agora. Você sabe muito bem disso, né? Que tudo acontece, né? Tudo acontece. E vai acontecer mais e mais coisas aí, Daniel. Não se surpreenda. Pra falar de mal, todo mundo, né? Tá pronto. Agora pra falar positivamente, aí ninguém quer. Ninguém quer, Breno. Fala, Roberto. Vamos lá, vamos mudar agora, vamos voltar pra Série B, né? 28ª rodada. Operária e Náutico, esse jogo lá em Ponta Grossa, viu? Vocês vão lá pra Ponta Grossa, viu? Vamos lá. Confiança e Vasco, esse jogo, né? Pela vida de Série B, Confiança e Vasco, jogão de bola também. Brusque e Guarani, olha aí, o Guarani pode dar um salto mortal aí no Brusque. Vamos lá. Vamos ser também o Cruzeiro, Brasil de Pelotas, uma mamata aí pro Cruzeiro, né? Goiás e Vitória, jogo difícil pro Rubro Negro Baiano, mas vamos lá tentar uma vitória em cima do Goiás, né? Vamos lá também. Botafogo e Havaí, Ponte Preta e Vila Nova, jogo de queima, é de matar e morrer, CRB e CSA, o clássico, né? O clássico aí entre o Galo e CSA, Londrina e Sampaio Correia, né? Esse jogo, né? Vamos ter também Remo e Curitiba, olha aí, jogando de bola, Remo e Curitiba, Daniel de Jesus. Se você quiser que eu venha com a classificação, Daniel, eu posso vir também com a classificação, tá certo? Só o G4, G4, lá. Pronto. Curitiba, com, Curitiba com 53 pontos em segundo, Botafogo, com, 48 pontos, em terceiro, o CRB, né? Com 27 pontos, ou com 27 jogos, com 47 pontos, em quarto, a Bahia com 27 jogos, com 46 pontos. Agora vamos lá pra zona maldita, né? Zona da degola. Primeiro... Vitória! Não, rapaz, vamos pro jogo, vamos pro jogo. Dezessete, o Londrina, com 26 pontos, ou com 27 pontos, a Londrina com 27, Vitória, em décimo oitavo, com 26 pontos, décimo nono, Confiança, com 27 pontos, ou com 27 jogos, com 22 pontos, e em último lugar, Brasil de Pelotas, com 27 jogos, e 16 pontos. Esses seriam os rebaixados pra série C, Daniel de Jesus! O Cruzeiro que pode perder o Lucha, né, já, na temporada que vem, se caso ele for mantido aí até o final da temporada, na temporada que vem, o Cruzeiro pode perder o Lucha, aí, né? Porque não vai ter acesso, pela cara, não vai ter acesso à Série A, e eu duvido muito que o Lucha continue por lá, viu? Esqueça aí, esse Cruzeiro não sobe, não. Não sobe, não. E ele já jogou a toalha, já, falou que ficou difícil o G4. E ficou mesmo. Vamos embora, tem mais algum detalhe? Acho que não, né? Verdade, sim, do Vitória, Daniel. O Vitória, né, que joga contra o Goiás, né, não tem o Samuel. O Samuel foi expulso, né, entrou no segundo tempo. Quatro minutos que o jogador entrou, Daniel, no segundo tempo, foi expulso, meteu a mão no jogador do Botafogo, no zagueiro do Botafogo, foi expulso, não joga contra o Goiás, e a diretoria, talvez, muito jogador, viu? Porque foi irresponsabilidade, infantilidade do jogador, né, expulso. Vitória que contratou mais um, Daniel. Contratou o jogador Fabinho, né, estava na Chapecoense, né, foi contratado pelo Vitória, e vai até o final, ele pertence ao Atlético Paranaense, né, que coisa, né? Tudo só acontece com Vitória. Tomou o bypass do Atlético Paranaense, e o Vitória fechou, né, com o jogador até o final do Brasil, da Série B. Esse jogador, ele é atacante de Iberaga, e estava disputando jogos pela Chapecoense, disputou dez jogos, fez dois gols, e deu um passe para o outro, para o gol, Daniel. Cada rumo a Série A, viu, Daniel? Opa, time, jogador do Série A, jogador do Série A, Agora vai, agora vai. Vamos embora, então, né? Valeu, Breno, boa noite, Breno Pereira. Boa noite, Daniel, um abraço para você, um abraço para Alan Christian, para Roberto, e, rapaz, vamos torcer aí para que dê tudo certo nesse fim de semana, sábado estaremos por aqui, viu? Um abraço, e lembre-se sempre que o futebol está sempre acima de tudo. Valeu. Segunda, Breno. Valeu, Alan Christian. Valeu, meu amigo Daniel Jesus. Como último destaque, Daniel Alves, antes convocou uma coletiva e desceu o cacete no São Paulo, viu? Ele dobou algumas propostas que diz ele ter tido de clubes aqui do Brasil, as duas que eu fiquei sabendo foi do Atlético Paranaense e do Fluminense só, mas ele disse que teve quatro, viu? Mas aí saiu descendo a madeira com todo o respeito da palavra, desceu a madeira ontem na diretoria de São Paulo. É, rapaz, chegou chegando lá, estulhambando com tudo o seu Daniel Alves, viu? Mas fato é que não existe mais essa de clube de coração, de que meu sonho é jogar nesse time aqui, meu sonho de infância, nada disso, o que vale é dinheiro no bolso pra esses caras, por mais que ele já tenha seu patrimônio garantido por muito, muito tempo aí, mas você sabe que quanto mais tem, o olho cresce, né? Um abraço pra vocês, meus amigos telespectadores, aquele salve bacana no nosso companheiro de bancada e a gente se encontra na segunda-feira com mais uma edição do podcast Show de Bola. Fui! E segunda, Daniel, ainda bem que eu tô aqui pra corrigir, segundo, não sábado, como eu falei. Valeu, Brenão Pereira, acompanha o jogo do Norte, que o Norte que esse fim de semana ganha, viu, Brenão? Valeu, Roberto Martins. Ele não vai, não! Valeu, Daniel Jesus, um abraço pra você, um abraço pra nossos amigos que acompanham o nosso podcast Show de Bola, segunda-feira, vamos estar de volta, sim, viu? se inscreva no nosso canal, nos apoia aí, estamos aí com quatrocentos e quanto, Daniel? Quatrocentos e quatro? Me diz aí, quatrocentos e trinta e três, trinta e cinco, vamos chegar a mil, vamos chegar a mil esse ano, hein? Em nome de Jesus, tá bom? Se inscreva no nosso canal e lembre-se sempre por onde o esporte anda, a nossa equipe, o nosso time a esconda. Aquele abraço, torcedor, boa noite, eu espero a você até a segunda-feira, se assim nosso bom Deus nos permitir, bom final de semana a todos, tá bom? e se beber, não dirija, se dirigir, não beba. Fui! É tão incrível como o Roberto fala assim, até a segunda, até a segunda, até a segunda, até por todo o segundo, a segunda. Valeu nossos inscritos, fiquem todos com Deus, um fim de semana produtivo aí, que o Eterno nos abençoe, segunda-feira, se o Eterno permitir, estamos aqui de volta. Fui! Fui!